Tira o olho, briga comigo não mais, o mundo vai e vem, ao invés do único, a mim preferir só na champanhe, um bom menino sou, hoje vai fazer amor Eu sou todo mundo sem dormir mais uma vez, esse menino tem juízo Você tá louco, não cumpri nada, te cumpri que eu ensinei, menino tem juízo, não me consomem Eu sou todo mundo sem dormir mais uma vez, esse menino tem juízo, não me consomem Você tá louco, não cumpri nada, te cumpri que eu ensinei, menino tem juízo, não me consomem A vizinhança tá pedindo pra barulho, faz vagabundo sonhar, que vira noite, que vira copo Vira noite, se a cor de moleque é negócio, você vira preto, você vira lata Uma ch ave normal, te cumpri que eu ensinei, menino tem juízo, não me consomem Só fora comigo, daqui de verdade, o brilho da lealdade, vamos colocar um lugar, uma tarde de ciclésio, é um forte de água. Hoje aqui na rua, o senhor que não doer, a filha do vizinho, o senhor que está por aqui, a senhora que não doer, o senhor que não doer, já vi a loucura da luta, o senhor vai passar sim, que vira, que vira, que vira, por favor, que vira, que vira, que vira, que vira, que vira, que vira, porque menino com menina é...